Quem fica é você, Nádia! Se eu ganhasse a prova de fazendeiro ali, com certeza eu não estaria aqui hoje. Mas se eu tô, porque tinha que estar, principalmente muito feliz aí de estar aí perto da minha esposa, de ver que ela tá bem, principalmente aí com a gravidez, e depois ir pro braço da família. Eu só tenho que agradecer a Record por ter me proporcionado cada momento especial, maravilhoso, que eu curti bastante. Pelo clima bom demais que você trouxe pra essa casa, Chula. A Nádia já foi pra terceira roça dela, você acha que o clima lá dentro da casa vai mudar? As pessoas vão ter medo de colocar ela na roça a partir de agora? Vai, com certeza absoluta. Mas ela foi três vezes, voltou, eu acho que todo mundo já tá pensando que tá ganho o prêmio. Eu já vi gente, eu já assisti fazendo aqui, Pinhões já voltou quatro, cinco vezes, foi pra roça e voltou e não ganhou. Então, isso aí o público quer ver mais, né, aquelas brigas, aquelas confusões, né? Mas eu tenho certeza que tem pessoas lá dentro maravilhosas que merecem ganhar o prêmio. E quem são essas pessoas? Conte pra gente. O Felipe mesmo é uma pessoa que merece ganhar, né, o Felipe Sertanejo. A Cátia também é uma pessoa que merece ganhar, uma pessoa que é na dela, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que faz tudo lá dentro da casa, tem que mostrar um pouco mais ainda também esse lado tanto dela como dele. Então, eu fico aí na torcida pra eles dois. O lado bom de ter saído da fazenda é que Luísa está grávida e hoje vocês descobriram o sexo do bebê, né? Na verdade, a Luísa já sabia e fez toda uma surpresa no Hoje em Dia, né? Menino, então. Foi muito emocionante, pra mim foi um dos melhores programas que eu já participei e ficar muito emocionado e muito feliz. Já tem nome. Já tem nome, né? Como eu prometi ao patrão, o Rogério sempre ia homenagear ele. Tá aí, patrão. Luísa tá de acordo? Tô, tô sim. Super concordo. O Rogério é uma pessoa maravilhosa. Super amigo do Luísa. Irmão, né? Na verdade. É o ídolo de todos os tempos, né? O maior goleiro de todas as histórias. Acho que não vai ter outro igual. Você é fã de Rogério Senne, mas acho que Luísa é muito fã sua, né? Você gostou da participação dele? Gostei, sim. Tô muito orgulhosa. Ele foi o chulapa que eu conheço há quase 10 anos e sou fã dele mesmo. Salah, 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 salah. Saúde pra vocês. Muita felicidade. Que o Rogério venha abençoar a vida de vocês. A Fazenda continua todas as noites na tela da Record TV. Vocês não podem perder.